Bom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo sobre o hinduísmo, eu gostaria de falar sobre algumas curiosidades sobre a religião e sobre a Índia. A primeira curiosidade é a questão da vaca, porque na Índia a vaca é considerada um animal sagrado, às vezes mais sagrada do que o próprio Brahman, que é o sacerdote. Mas não foi sempre assim, pelo que estudei. Passou a ser assim, sobretudo depois do Brahmanismo. Na cultura védica, não era assim o tempo todo. Parece-me que há até registros arqueológicos de que a carne da vaca era consumida. Depois a vaca passou a ser considerada sagrada, porque a vaca é um animal manso, que vive de doação, doa o leite, o couro, é dócil. Então, ela é uma grande mãe e, por isso, é extremamente venerada e respeitada na Índia. Enfeita-se a vaca, às vezes passa até a urina da vaca no cabelo, no corpo. Às vezes o cocô da vaca também passa no cabelo, sobretudo alguns que querem ser mais santos. Então, há uma coisa que estranha a gente, nós ocidentais, que é esse respeito pelo animal, pela vaca. Claro que não é só a vaca. Nós temos também um macaco, que representa o deus Hanuman. Nós temos a naja, a serpente, que também representa uma das divindades. Nós temos o cisne, a tartaruga, que são considerados animais simbólicos. Agora, curiosamente, também tem consumo de carne de vaca clandestino, exporta carne de búfalo e, às vezes, a carne de vaca vai misturada. A Índia é um país enorme e as leis variam de uma região para outra região. Então, muitas vezes, a vaca é transportada de um lugar para outro, porque naquele outro lugar existe mais tolerância. E, na Índia, também, nós não temos só hindus. Nós temos muçulmanos, nós temos diversas outras religiões que não têm esse respeito pelo animal, pela vaca. Não a consideram um animal sagrado. Mas, já aconteceu também casos de linchamentos, porque alguém confessou ter comido a carne da vaca. Então, o McDonald's lá, o cachorro quente, você pode ter carne de búfalo, de frango, mas de vaca, você não pode ter. É um animal considerado sagrado para a maioria dos hindus. Isso é muito curioso e muito interessante. É um animal que representa um país. Essa é a primeira curiosidade. Um outro ponto que valeria a gente comentar um pouquinho, e você pode contribuir também com esse vídeo, mandando as suas informações. E, se você mandar, você pode fazer o favor de mandar a fonte de onde você tirou? É a questão das mulheres. Curiosamente, a Constituição indiana de 1949, portanto, é recente, garante o direito de igualdade para todos. Mas isso é mais ou menos que nem o Brasil. É coisa para inglês ver. Porque, na prática, não é bem assim. Sobretudo, em algumas regiões, algumas comunidades, a mulher é extremamente discriminada. E ter uma filha-mulher acaba sendo humilhante para a mãe, uma vergonha para a família. De tal maneira que é proibido você fazer exame antes da criança nascer, para ver o sexo da criança? Porque, se for mulher, o risco de ser abortado é muito grande. Porque, quando a mulher se casa, a idade que define a maioridade na Índia é 18 anos, mas existem muitos casamentos de meninas muito novas, o que não é a lei geral do país, mas meninas muito novas. E, para casar uma filha, o pai tem que pagar um dote. Nem sempre o pai tem esse dote para pagar. Então, uma filha costuma ficar muito caro. Os relatos de abusos sexuais, de estupro, na Índia, também são muito grandes, sobretudo em algumas regiões do país, algumas aldeias. Lembrando que, até antes mesmo de 1900, era o costume em algumas aldeias que, quando o marido morria, a mulher também se matava junto com o marido na pira funerária. Já pensou se essa moda pega? Não é certo? Isso é uma coisa que a gente não entende. Embora, no Brasil também, nós temos que admitir a cultura do machismo. A mulher também, às vezes, trabalha no mesmo serviço que o homem e ganha menos do que o homem. Isso, infelizmente, está por todo lado. Na Índia, um pouco mais. Ser mulher na Índia não é fácil. E, quando acontece do marido mesmo, estuprar a própria esposa, isso não é considerado crime. E a polícia nem sempre leva tão a sério quando uma mulher denuncia que ela foi vítima de abuso sexual ou de estupro. A lei Maria da Penha lá passa longe, pelo que eu vejo, em muitas regiões da Índia. É muito curioso você poder perceber isso. Bem diferente do Brasil, na Índia não se tem abraço, beijo em público. Isso é considerado ofensivo, uma espécie de atentado ao pudor. Os namoros ainda são definidos pelos pais, são casamentos arranjados. Nem de longe tem essa liberdade que se tem no Brasil de você poder escolher o seu namorado ou a sua namorada. Não. É tudo acertado pelos pais, pelas famílias. E é assim que funciona. Uma outra curiosidade é sobre o próprio rio Ganges. O rio Ganges é considerado na Índia como se fosse uma deusa. A deusa Ganga. Dos cabelos da divindade nascem o Ganges. E os indianos, de maneira geral, fazem muito esforço de se banhar nesse rio. Aliás, tanto o indiano quanto o muçulmano se lavam muito para rezar. Na puja, por exemplo, que é a oração da manhã, além de se lavar, esfregar as mãos, os pés, oferece também comida para as divindades, para os deuses. É claro que os deuses não comem, mas segundo a crença deles, esses deuses absorvem a essência da comida. E se banhar-se no Ganges é um privilégio. É como se purificasse de todos os pecados, numa linguagem ocidental de pecado. Só que o rio Ganges é um dos rios mais poluídos do mundo. Por incrível que pareça. Muitos corpos são simplesmente jogados no Ganges. Corpos de animais, de pessoas humanas. A cremação acontece sempre à margem do Ganges, sobretudo em algumas cidades, como Varanasi, por exemplo, ou Benares, que é a mesma cidade. As condições de higiene parecem muito precárias, o trânsito muito caótico e a Índia toda é bastante diferente para quem não conhece aquele cenário. Então, o rio Ganges, apesar de ser tão poluído, ele continua correndo e fazendo a purificação de acordo com os indianos. Parece-me, pelo que li, estudei, que nas águas do rio tem um alto teor de enxofre. Isso faz com que o rio também consiga sobreviver à sobrecarga de poluição que tem dentro dele. A composição da água facilita para que isso aconteça. Mas não aconselho você indo à Índia a se banhar no Ganges, por favor. Nós não temos essa cultura e esse hábito. Mas é muito bom a gente perceber como que as pessoas vivem, a cultura das pessoas, aquilo que é importante para elas e aquilo que é valor para elas. Eu espero que você tenha gostado dessa sequência de vídeos. Produzimos com carinho, com esforço, com leituras. Claro que muita coisa ficou para trás. A gente pode fazer novos vídeos, de acordo com as sugestões que vocês mandarem, sobre esse assunto. E peço você também que compartilhe esse vídeo e sugiram também outros vídeos que a gente possa estar gravando, que de alguma maneira possa ajudar você na sua vida, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado.